Você sabia que o candidato Hélio Costa já reclamava dos institutos de pesquisa 20 anos atrás? Olha só o que ele dizia em 1990, quando perdeu as eleições para governador de Minas Gerais pela primeira vez. Ó Dinha, ó Céus, saiu outra pesquisa e eu perdi mais pontos, ó Azar. Brincadeira à parte, vamos mostrar agora o Hélio Costa pegando pesado contra os institutos de pesquisa em 1990. Assista um trecho do programa eleitoral do adversário dele naquela época, o candidato Hélio Garcia. O deputado Hélio Costa agora está chamando os institutos de pesquisa de mafiosos, só porque o povo mineiro continua preferindo Hélio Garcia. Agora mesmo o Ibope acaba de publicar a sua mais recente pesquisa. Hélio Costa, 32%. Hélio Garcia, 41%. O nosso Hélio está ganhando de goleada, de 9 a 0. Nas eleições de 2010, Hélio Costa manteve o mesmo comportamento. Ele está botando a culpa do seu fracasso nos institutos de pesquisa. Oh Céus, oh Dias, será que não dá pra trocar o povo de Minas Gerais? Oh Azar! Hélio Costa, 32% de pesquisa 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 de pesquisa. Obrigado.